Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pro canal e antes de eu iniciar esse vídeo, eu já tenho que te avisar que esse aqui é parte 2. Então você tem que assistir o vídeo anterior a esse, pra você entender o contexto de toda a história, do evento que eu vou hoje, do look e tudo mais. Então eu vou estar deixando ele aqui em cima aparecendo pra vocês, vou colocar o link aqui também na descrição, pra você ir lá assistir, curtir e depois voltar aqui, tá? Mas se você já assistiu, você sabe que eu fui convidada pra um evento de uma das maiores empresas de eventos e formaturas do Brasil, que é a Virazon, que foi a empresa que fez a minha formatura de arquitetura e urbanismo, porque sim, eu sou formada em arquitetura e urbanismo. Só que hoje eu vou conhecer a nova estrutura, os novos projetos, tudo que vai vir aí de novo em 2024, tanto nos eventos como nas formaturas, e vai ser assim, uma festa, uma apresentação, um evento, gente, praticamente, que vai ser em primeira mão, só pra algumas pessoas, e claro que eu fui convidada. E pra isso, pede um look, pede show na produção, por isso que vocês estão me vendo assim, maravilhosa com essa make, esse penteado, que foi tudo eu que fiz, tá? Palmas pra mim, muito obrigada. E vocês viram no vídeo anterior, o look que eu montei com um único tecido e alfinetes, é isso mesmo que você ouviu. Hoje você vai ver como que ficou, com toda essa produção, e eu vou estar mostrando tudo pra vocês, deste evento maravilhoso que eu vou, tá? Então, mostro porque eu já estou quase atrasada, mas antes já se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, ative o sininho que tem vídeo novo todos os dias, 7 horas da noite, e também tem o nosso podcast, Copocast, ao vivo aqui pra vocês, que estamos com um quadro especial, atualizo vocês, semanalmente, sobre tudo que acontece, na casa mais vigiada do Brasil, o BBB, e já deixa muito, muito, muito like, tá? Já me segue lá no Instagram, se você ainda me segue, que está aparecendo aqui na tela, e vamos embora. Chequei, gente! Eu vou estar mostrando tudo pra vocês, porque está tudo muito, muito, muito lindo! Já quem sempre apoiou, quem sempre acolheu, quem sempre recebeu, e quem sempre contou a história da Virazón desde o início. Então, por isso que vocês, imprensa de Ribeirão Preto e região, influenciadores de Ribeirão Preto e região, estão aqui hoje pra ouvir em primeira mão, né, algumas novidades da Virazón, e principalmente pra vocês vivenciarem, vivenciarem, guardem essa palavra, o que é uma experiência Virazón. Com interatividade, então as pessoas passarem pela festa e experimentarem ambientes diferentes. Então tem um ambiente culinária japonesa, tem um ambiente culinária italiana, e não simplesmente, não é só uma estação de uma gastronomia temática, não. A gente compara muitas vezes os nossos espaços temáticos a grandes restaurantes que você vê no Brasil todo. Tem gente que chega aqui e fala, poxa, mas que legal, né, eu tenho aqui um espaço italiano que eu, às vezes, tô numa capital, num restaurante super renomado, e não deixa nada a desejar, ou até melhor. Olha, gente, que chique, depois de um discurso desse, agora vamos brindar, tá? Muita saúde, muita prosperidade, sucesso em 2024. E olha só quem tá aqui também, olha, Zana Paula Barbie Girl, que tá ali atrás, o casal maravilhoso, e vão brindar, né, gente, que tá gravando. A gente vão pegar, tá? Um sucesso, né, a todos, e um brinde, e que venham mais 25 anos de sucesso aí pra Virazón. Obrigado, Cristana. Obrigado, Cristana. Obrigado, Cristana. Obrigado, Cristana. Agora que a festa já está liberada, né, eu posso comer e beber, eu já peguei um summer, um drink, que é de frutas vermelhas e aperol e espumante. Já aproveitei também, gente, pra pegar um risoto, e aliciou as mansaradas de frutas, que eu amo, acho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ela vai se usar A babá que te ama No pé comido e você vai gostar E no final Você vai chorar E no final O melhor momento da festa é comer doce Agora é o tamanho da pizza Música 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 Que noite maravilhosa Gente, vocês não tem noção de quantos elogios Eu recebi do meu look Toda produção, maquiagem, acessórios Tudo, os elogios que eu recebi Da produtora Da Foco Comunicações, que foi quem me convidou Pra esse evento maravilhoso da Virazom Conversei com os proprietários Da Virazom Vocês não tem noção do que foi esse dia, gente Eu amei, espero que vocês tenham gostado de acompanhar Esse vídeo, deixa muito, muito, muito Like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito Ative o sininho que tem vídeo novo todos os dias Sete horas da noite Também tem o nosso podcast Copocast ao vivo aqui pra vocês Que agora estamos com um quadro novo Pode espiar que atualiza vocês Sobre tudo que acontece na casa mais vigiada do Brasil O Big Brother Junto com a nossa taróloga maravilhosa A Ana de Évora Já me segue lá no Instagram Se você ainda não me segue Porque como eu prometi pra vocês Pode ser que quando esse vídeo já tenha saído Já vai estar lá no Instagram Eu vou postar o vídeo mostrando como eu montei este vestido Porque ele foi feito só com tecido e alfinetes Não tem costura, não tem mais nada aqui Então já vai lá me seguir Se você ainda não me segue Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Estou muito, muito, muito feliz Graças a Deus As coisas estão dando certo Eu estou sendo reconhecida pelo meu trabalho Como influenciadora Como youtuber O Copocast também está dando certo Ah, e falando em Copocast Está rolando aqui em Ribeirão Preto Um concurso que são os melhores de RP Que tem várias categorias Empresas, influenciadores Criadores de conteúdo Marcas Várias coisas Eles colocam lá as categorias E quem tiver mais comentários Por exemplo, a categoria podcast Que nós estamos concorrendo pelo Copocast Se o Copocast tiver mais comentários Ele vai pra próxima fase Que é a enquete Lá nos stories Três podcasts serão selecionados Então eu vou pedir muita ajuda de vocês Eu vou deixar o link desse post Aqui embaixo Na descrição Vocês vão lá E marca muito Muito, muito, muito O máximo que vocês puderem Arroba Copocast Podcast Pra gente ganhar esse prêmio Do melhor podcast de Ribeirão Preto Vocês me ajudam? Vou contar com a ajuda de vocês, hein? Gente, então até o próximo vídeo Beijos Fui Tchau Tchau Tchau